Música Olá, meu nome é Luiz Mário Moutinho, nosso curso sobre planos de saúde e nessa quinta e última aula nós vamos examinar algumas questões nós vamos fazer uma análise das jurisprudências do STJ sobre tudo o que dissemos nas aulas anteriores nós contamos com a participação dos nossos alunos o Valmer, a Clara, o Salomão, a quem dou boas-vindas e quem tiver dúvidas sobre tudo o que foi perguntado tudo o que foi exposto aqui nessa aula pode mandar um e-mail e deve constar a informação do curso plano de saúde e da aula de hoje sobre as questões práticas para o e-mail saberdireito.just.br na última aula nós tratamos da responsabilidade civil dos fornecedores de um modo geral e com alguma incursão na responsabilidade civil das operadoras de planos de saúde agora vamos ver mais detalhadamente as nossas jurisprudências eu vou ler as jurisprudências que foram colecionadas e à medida que for lendo vou fazendo o devido comentário com base naquilo que foi aqui exposto nas aulas anteriores muito bem, a nossa primeira jurisprudência diz respeito à recusa no atendimento em razão do prazo de carência essa decisão foi dada em sede de agravo regimental no agravo 845-103 de São Paulo cuja relatoria coube ao ministro relator Vilas Boas Cuerva da terceira turma julgada recentemente no dia 17 de abril de 2012 assim ementada agravo regimental em agravo de instrumento plano de saúde emergência recusa no atendimento prazo de carência abusividade da cláusula dano moral configuração precedentes nessa decisão sua excelência disse o seguinte esta corte superior firmou o entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado lembrem-se que há no código do consumidor uma cláusula geral de abusividade no artigo 51, inciso 4 ali está dito que as cláusulas nos contratos de consumo de fornecimento de produtos e serviços são nulas de pleno direito quando, dentre outras razões ali expostas estabelecer obrigações consideradas abusivas iníquas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada o parágrafo desse artigo o parágrafo primeiro visa aí vai conceituar o que venha a ser essa expressão indeterminada de coloquem o consumidor em desvantagem exagerada esse parágrafo dentre eles se refere em um dos seus incisos a frustração do objeto do contrato a natureza do contrato evidentemente que quem faz um contrato de plano de saúde tem a expectativa de ser assistido na sua saúde no cuidado da enfermidade e neste caso de urgência nesses casos nesses casos de urgência e de emergência o risco de morte normalmente ele é elevado e o fundamento da dignidade da pessoa é que ilumina a forma de interpretar esses dispositivos todos os dispositivos do nosso ordenamento jurídico lembro também que nós tivemos a oportunidade de dizer que as situações de urgência e de emergência a lei 9656-98 prevê um prazo de carência de 24 horas portanto não pode ser estipulado um prazo superior nem mesmo pela agência reguladora conclui sua excelência dizendo recusa indevida a cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais pois agrava a aflição psicológica e angústia e causa angústia no espírito da pessoa do enfermo também tivemos a oportunidade aqui de dizer nas aulas anteriores que no STJ há um entendimento de que o descumprimento de cláusula contratual por si só não causa lesão moral não traz angústia não traz sofrimento é um simples aborrecimento do dia a dia entretanto diante do objeto do contrato de plano de saúde que se refere a vida do usuário se refere a bens esse objeto se refere a bens que integram a sua própria personalidade que são bens que representam dignidade e como este usuário encontra-se enfermo já com uma certa debilidade orgânica e psíquica esse descumprimento esse descumprimento de cláusula contratual repercute de maneira mais intensa e causa sim uma lesão moral um dano moral passível de reparação pela via indenizatória para lhe trazer uma satisfação e especialmente servir de exemplo para que a operadora não torne a se comportar da forma indevida como se comportou em relação a outros usuários do plano de saúde ainda dentro do tema recusa no atendimento em razão do prazo de carência tudo que aqui foi dito nós trouxemos um acordo muito interessante que aborda essa questão toda a emenda é a seguinte seguro-saúde recurso especial apreciação acerca da violação à resolução e esta é a peculiaridade deste caso descabimento natureza da relação jurídica consumo prazo contratual de carência para cobertura securitária possibilidade sim diz aqui a emenda consumidor que meses após a adesão de seu genitor ao contrato de seguro vê-se acometido de um tumor cerebral e hidrocefalia aguda atendimento emergencial situação limite em que o beneficiário necessita compremência de procedimento médico-hospitalar cobertos pelo seguro invocação de carência descabimento tendo em vista a expressa ressalva contida no artigo 12 inciso 5 a linha C da lei 9656 barra 98 e a necessidade de se tutelar o direito fundamental à vida o relator então na sua forma de decidir de resolver o conflito posto neste caso que revela uma gravidade da saúde deste usuário não é ficou claro pela emenda diz lidma a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde merecendo temperamento todavia a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional contida por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que se não combatida a tempo tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado qual seja o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida portanto sua excelência aqui demonstra e traz um outro precedente neste sentido do ministro Aldir Passarinho da necessidade de mitigar a questão do prazo de carência continua o voto do relator ou melhor dizendo continua a emenda do acórdão diante do disposto no artigo 12 da lei 9656 barra 98 é possível a estipulação contratual de prazo de carência todavia o inciso 5 a linha c do mesmo dispositivo estabelece o prazo máximo de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade cativos e de longa duração lembre-se nós falamos aqui quando tratamos da proteção contratual dos usuários de plano de saúde com relação a essa característica do contrato de plano de saúde a sua catividade o consumidor vai adquirindo ao longo da relação contratual direitos que o torna preso cativo fiel àquele vínculo que o impede de sair o que demonstra a necessidade maior do estado em protegê-lo nesse sentido não só por esta razão mas especialmente pela natureza do bem jurídico que protege o contrato que é a vida e a saúde pois bem cativos e de longa duração informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva aqui eu paro mais uma vez e lembro aos senhores que a boa-fé objetiva é o respeito à legítima expectativa de ambos a boa-fé não é um privilégio só do consumidor de ambos mas especialmente do consumidor que tem uma relação contratual longa neste tipo de serviço e que espera ser atendido quando a saúde lhe falta muito bem da boa-fé objetiva e função social tendo por objetivo o princípio de assegurar ao consumidor no que tange aos riscos inerentes à saúde tratamento e segurança para o amparo necessário de seu parceiro contratual percebem os senhores que o ministro que o ministro ressalta a questão das legítimas expectativas de ambos os contratantes o fornecedor de plano de saúde do serviço de assistência à saúde e o seu consumidor o artigo 18 parágrafo 6 diz sua excelência no inciso 3 e artigo 20 parágrafo 2 do código de defesa do consumidor prevém a necessidade da adequação dos produtos e serviços a legítima expectativa que o consumidor tem de em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde não ficar desamparado no que tange ao procedimento médico premente e é essencial a preservação da sua vida também falamos aqui com relação a adequação dos serviços prestados o respeito à expectativa do consumidor quanto à qualidade dos produtos e dos serviços que ele atenda o fim a que se destina lembrando aí o artigo 20 quando falamos dos vícios de qualidade por inadequação dos serviços aqui está implícita nessa cláusula do artigo 20 o respeito à legítima expectativa e portanto esse dispositivo consumirista é permeado pelo princípio da boa fé objetivamente considerada como bem desenhou o ministro portanto não é possível a seguradora invocar prazo de carência contratual para restringir o custeio dos procedimentos de emergência relativos a tratamento de tumor cerebral a que comete o beneficiário segurado e agora a peculiaridade do caso como se trata de situação limite em que há nítida possibilidade de violação ao direito fundamental à vida aspas se o juiz não reconhece no caso concreto a influência dos direitos fundamentais sobre as relações privadas então ele não apenas lesa o direito constitucional objetivo como também afronta direito fundamental considerado com pretensão em face do estado ao qual enquanto órgão estatal está obrigado a observar este parágrafo do acórdão eu relembro aqui aos senhores diz respeito aos efeitos do dispositivo pétreo do artigo quinto inciso 32 no qual está desenhada ou está positivada a política pública de defesa do consumidor esse dispositivo ele irradia efeitos não só para o estado como observância a um direito subjetivo público do consumidor de ser protegido pelo estado mas também produz efeitos no plano horizontal a eficácia aí é no plano horizontal estabelecendo limites nas relações privadas entre no caso o fornecedor de serviços de assistência à saúde e o próprio e o consumidor que merece ser e que tem o direito na verdade de ser protegido a sua excelência traz essa questão da eficácia do voto ou melhor dizendo a eficácia do dispositivo pétreo do artigo quinto inciso 32 do direito fundamental do dever do estado de promover na forma da lei a defesa do consumidor ele traz de um acórdão de um recurso extraordinário 2000 desculpem 2018-19 de relatoria da ministra Ellen Grace o relator para o acórdão foi o ministro Gilmar Mendes da segunda turma do Supremo Tribunal Federal Federal este voto do Superior Tribunal de Justiça que acabamos de ler que traz importantes informações e demonstra a aplicação prática de toda aquela teoria que dissemos aqui nas nossas aulas anteriores é de lavra do ministro Luiz Felipe Salomão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça e foi proferida nos autos do Recurso Especial 962-980 São Paulo no dia 13 de março de 2012 publicada no dia 15 de maio do ano em curso nós temos ainda um outro caso com relação agora sim um outro caso que diz respeito a doença pré-existente esse tema também tivemos a oportunidade de tratar aqui nas nossas outras nas aulas anteriores com relação a proteção contratual do consumidor usuário de plano de saúde a emenda é a seguinte seguro de vida doença pré-existente exames prévios ausência inoponibilidade muito bem conforme entendimento pacificado desta corte no caso o Superior Tribunal de Justiça a seguradora ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro sem exigir exames prévios responde pelo risco assumido não podendo esquivar-se do pagamento da indenização sob a alegação de doença pré-existente salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado eu lembro aqui os senhores do que nós tratamos essa questão dizendo inclusive que o comportamento ético não é de se exigir apenas do fornecedor em razão de defender o consumidor o consumidor também tem que ter um comportamento enquadrado um comportamento adequado do ponto de vista ético do ponto de vista da boa-fé do ponto de vista da transparência do ponto de vista da lealdade tanto é assim que a regulamentação da Agência Nacional de Saúde no que diz respeito à questão da pré-existência a RN 162 ela prevê que o consumidor ou o fornecedor deve dar a ele uma entrevista qualificada para ele dizer quais são as doenças que ele eventualmente conheça e também que o fornecedor permita que ele seja acompanhado diante da complexidade deste tema em relação à saúde e exige um conhecimento muito específico que ele seja acompanhado por um médico da rede credenciada sem qualquer ônus para orientar o consumidor na hora de responder ele pode também fazer uso de um médico particular sendo que nesta hipótese ele paga os honorários desse médico prestada essa informação à operadora a operadora pode submeter o usuário do plano a exames médicos se ele submeter o usuário a exames ele não pode alegar depois a pré-existência se não submeter é ônus da operadora provar a má fé do consumidor com relação à doença pré-existente e aí a regulamentação que eu fiz referência ainda pouco a RN162 ela tem um procedimento ali previsto que em linhas bem largas em linhas gerais diz o seguinte a operadora identificando indícios de uma lesão pré-existente deve comunicar essa constatação ou essa suspeita melhor dizendo para que o consumidor possa responder se realmente essa doença era pré-existente ele conhecia e se submeter àquela cobertura parcial temporária de dois anos ou ele também reconhecendo dizer eu quero pagar o agravo para ter uma cobertura plena em relação a esta enfermidade este agravo é um valor a mais que é cobrado pela operadora para ele ter a cobertura integral em relação a essa ou com relação a essa enfermidade que ele já tinha quando entrou no plano se o consumidor negar a operadora então caminha essa comunicação para a agência nacional e se estabelece um procedimento administrativo garantindo tanto a operadora quanto ao consumidor os meios necessários a se chegar a se conhecer a verdade se ele tinha ou não é assim que administrativamente a operadora se desencube do ônus que foi imposto pela lei pela 9656 de demonstrar o conhecimento por parte do consumidor de lesões pré-existentes mas o fato é que a jurisprudência vai um pouco além ela diz que se ela não submeteu o consumidor a esse procedimento de análise ela não pode alegar depois que contratou em respeito não pode alegar essa pré-existência em respeito ao princípio da boa-fé às legítimas expectativas do consumidor muito bem outro tema que nós tivemos a oportunidade de abordar e que eu trago aqui é uma matéria que encontra-se agora bem consolidada sumulada no superior tribunal de justiça é a súmula 302 do órgão julgador é a segunda sessão ela já data de algum tempo do dia 18 de outubro de 2004 é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado essa súmula ela tem uma repercussão num outro aspecto prático lembrem-se que eu disse aos senhores aqui que no caso de urgência e de emergência a agência reguladora estabeleceu uma norma que ultrapassou os limites do seu poder regulamentar dizendo que no caso de urgência e emergência o atendimento tem que se dar em até 12 horas né e em regime ambulatorial nada disso está no texto da lei e é aí que a agência nacional a meu sentir e até a precedente no STJ reconhecendo isso que a agência ultrapassou o seu limite regulamentar quando o próprio STJ diz olha para cobertura de doenças né não se pode estabelecer para o tratamento de enfermidade não se pode estabelecer o tempo isso frustra a expectativa do consumidor isso está contrário a boa fé que norteia a relação de consumo muito bem outro tema ainda muito recorrente diz respeito a recusa de cobertura das órteses próteses e endopróteses simplificadamente conhecida como OPE e aqui os exemplos eu trouxe algum exemplo que seria o stent que é uma molinha uma pecinha que é colocada na artéria do coração do enfermo dentro de enfermidades do coração ela é colocada ali para facilitar o fluxo do sangue enfim ela ajuda nesse aspecto da vida e o marcapasso também relacionado com o coração o contrato prevê então a cobertura dessas enfermidades da enfermidade do coração e evidentemente tem que cumprir ou tem que cobrir todo e qualquer procedimento para alcançar para alcançar a recuperação do paciente com relação a esta enfermidade esses equipamentos são apenas meios para alcançar algo que está coberto pelo plano portanto não se pode excluir a cobertura de órtose prótese e endoprótese não se pode incluir quando estas próteses endopróteses e órtose elas são colocadas através de procedimentos cirúrgicos ela precisa ela está intrínseca à cirurgia e guarda relação com uma enfermidade coberta pelo plano aqui eu trago o recurso especial 1.046.355 do Rio de Janeiro do STJ Massami Ueda de 5 de 8 de 2008 vazado assim nos seguintes termos a emenda é a seguinte recurso especial plano de saúde exclusão da cobertura o custeio ou ressacimento de implantação de prótese importada imprescindível para o êxito da intervenção cirúrgica coberta pelo plano inadmissibilidade abusividade manifesta da cláusula restritiva de direito recurso especial provido diz a emenda ainda ainda que se admita a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem direitos dos consumidores desde que estas estejam redigidas com destaque permitido sua imediata e fácil compreensão nos termos do parágrafo 4º do artigo 54 e aqui eu peço licença para fazer uma intervenção agora recentemente o código de defesa do consumidor além de ter uma linguagem clara adequada redigida que possa ser de forma que observe uma forma que ele possa ler o código agora ele estabeleceu um tamanho mínimo para as letras dos contratos evitando aqueles contratos antigos com letrinhas minúsculas muito bem e mostra-se voltando aqui ao acordo mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não costeio de prótese imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano sendo indiferente para tanto se referido material é ou não importado aqui sua excelência foi um pouco mais avançado foi um pouco além inclusive tratou da questão do material importado sua excelência aqui por certo avaliou o caso concreto verificou a questão do equilíbrio da necessidade de proteger o consumidor da questão do princípio do equilíbrio contratual e viu neste caso concreto que o fato de ser importado ou não era irrelevante e deveria se dar a este enfermo aqui o melhor tratamento disponível não sendo legítima a recusa sob o argumento de se tratar de uma prótese porque era inerente a cobertura daquela enfermidade que estava previsto no contrato era apenas um meio para alcançar ao reestabelecimento da saúde por uma enfermidade que estava coberta pelo contrato muito bem recusa de cobertura para quimioterapia aqui tivemos a oportunidade e aqui lembra o senhor o seguinte que houve um avanço nesse ambiente e hoje o tratamento quimioterapia pode ser feito até através de medicamentos e a lei de plano de saúde permite a exclusão de medicamentos a serem utilizados em ambiente não hospitalar ou no ambiente familiar entretanto no caso da quimioterapia ou ao contrato os contratos de plano de saúde não excluem a cobertura para tratamento de câncer e aí a forma como ela é feita independe não é indiferente se ele se faz no ambiente hospitalar ou se ele faz em casa através de medicamento lembrando que esses medicamentos não são acessíveis ao consumidor ele não consegue comprar isso pois bem então seguro saúde cobertura câncer de pulmão tratamento com quimioterapia cláusula abusiva o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura se a patologia está coberta diz a sua excelência no caso o câncer é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto qual seja não pode o paciente em razão de cláusula limitativa ser impedido de receber o tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que se instala a doença coberta pensar de forma diferente não atende a necessidade do desenvolvimento econômico e tecnológico do país ora o país tem 44 milhões aproximadamente de usuários de plano de saúde nesses dias no tempo atual evidentemente que se colocar essas pessoas congeladas no tempo tecnológico dizendo que elas serão tratadas por conta de uma limitação contratual colocadas no tempo obtendo procedimentos por exemplo mais invasivos quando é possível fazer isso por vídeo com pequenas incisões colocar essas pessoas a serem submetidas a tratamentos quimioterápicos tradicionais quando ela poderia fazer de maneira menos agressiva ao seu organismo isso não atende ao desenvolvimento desses setores tecnológicos evidentemente que a operadora tem seu interesse econômico imediato e isso pode ser equilibrado quando há o aumento de sinistralidade e ela encaminha então para a agência reguladora que faz o exame do seu equilíbrio econômico e financeiro são cálculos atuariais então o fato de chegar uma nova tecnologia não conduz necessariamente a conclusão de que a operadora vai entrar em regime de liquidação extrajudicial não alcançará o seu lucro não obterá o lucro não tem meios é evidente que vai haver um aumento do custo para que esse grupo de consumidores esses usuários esses 44 milhões de brasileiros possam também ter acesso às novas demandas às novas tecnologias aos melhores tratamentos então diante dessa colocação evidentemente concordo com o entendimento de sua excelência e penso que harmoniza todos os interesses ou melhor dizendo todos os princípios norteadores da relação do consumo a legítima expectativa do consumidor de ter o melhor tratamento a legítima expectativa também do plano de saúde de ter o seu ganho que pode ser reequalizado pela agência reguladora o desenvolvimento econômico e tecnológico de todos os setores que diretamente ou indiretamente se relacionam com a assistência à saúde da população e evidentemente o ganho de qualidade de vida de 44 milhões de brasileiros esse recurso especial é o 668.216 de São Paulo o relator é o ministro Carlos Alberto Menezes Direito mais um apenas a título de exemplo sobre quimioterapia agravo regimental agravo de instrumento negativa de prestação jurisdicional não ocorrência recusa de cobertura dos medicamentos correlatos ao tratamento de quimioterapia ministrado em ambiente domiciliar impossibilidade abusividade da cláusula restritiva verificação verificação agravo improvido o agravo número 1.137.474 de São Paulo ministro Massami Ueda ok também da terceira turma julgada no ano de 2010 mais precisamente no dia 18 de fevereiro cobertura das despesas com obesidade mórbida mais uma vez o avanço tecnológico cria conflitos entre os parceiros de uma relação contratual de assistência à saúde suplementar ou assistência complementar da saúde esse tipo de procedimento denomina-se gastroplastia ou redução de estômago e as operadoras agora nem tanto mas logo no início dessa nova tecnologia do uso dessa nova tecnologia prescrições médicas neste sentido interpretavam a cláusula contratual e a própria lei entendendo que esse tipo de cirurgia era estético é a interpretação que lhe convém evidentemente que ninguém vai se submeter a uma intervenção cirúrgica desse porte que pode inclusive levar a óbito se a sua obesidade não se caracterizar como uma doença quando ele já utilizou todos os métodos necessários para obter para ter o emagrecimento e caminha para o óbito não é possível deixar esperar que essa pessoa vá a óbito sob o argumento que ele está submetendo a uma cirurgia plástica com conteúdo ou com natureza ou com objetivo estético meramente estético essa questão ela já foi já vem consolidada diminui um pouco o número de 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 conflitos neste sentido a não ser quando encontramos em casos concretos linhas muito tenas a pessoa não se caracteriza propriamente tem parâmetros para isso a partir do IMC o índice de massa corporal quando ela não se enquadra ali naquele conceito de obesidade mórbida e de fato aí nesses casos muitas vezes na base tem uma questão estética mas a parte dessas situações o que acontece normalmente é que hoje as operadoras estão autorizando entretanto ainda no ano de 2011 o ano passado o ministro Luiz Felipe Salomão da quarta turma do STJ traz um interessante voto nesse sentido proferido no recurso especial 980-326 do Rio Grande do Norte plano de saúde obesidade mórbida gastroplastia alegação de doença pré-existente aqui tem os dois aspectos a questão da obesidade mórbida e da pré-existência prazo de carência ausência de pré-questionamento a gastroplastia indicada como tratamento para obesidade mórbida longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor revela-se como uma cirurgia essencial à sobrevida do segurado vocacionada ademais ao tratamento de outras tantas comorbidades outras causas de morte que acompanham a obesidade em grau severo nessa hipótese mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde encobrir a despesa da intervenção cirúrgica ademais não se justifica a recusa a recusa a recusa a cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado ao argumento de se tratar de doença pré-existente quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exame de admissão no plano sobretudo no caso de obesidade mórbida a qual poderia ser facilmente detectada bom até não digo graça porque a situação é trágica não é verdade mas alegar uma pré-existência de uma obesidade mórbida ou seja o corretor da operadora não perceber que aquela pessoa tem uma obesidade mórbida quando dá entrada e depois quando ela pede a cirurgia dizer que ela tinha a pré-existência é querer se beneficiar de sua própria torpeza o que não está o que não está de acordo com a boa-fé com a lealdade com a transparência com princípios éticos que todos devem ter no seu comportamento em sociedade recusa de cobertura e regulação esse é um outro problema muito recorrente as operadoras de planos de saúde elas têm o direito de glosar aquilo que é pedido pelo médico assistente do consumidor enfermo elas então o médico sugere e diagnostica uma certa enfermidade sugere um determinado procedimento e o médico auditor da operadora glosa aquilo ali dizendo que não é conveniente que não é oportuno aquele tipo de procedimento ou aquele material requisitado pelo médico não cabe a operadora e muito menos ao médico o médico auditor da operadora interferir na atuação do profissional que acompanha o usuário de plano de saúde inclusive há uma regra ética da medicina que impede que trata dessa questão do médico auditor ele não pode interferir ele não pode substituir o médico que assiste o usuário entendendo que aquele procedimento que ele está prescrevendo para aquela enfermidade não é o adequado ele não é o médico do usuário então esse tipo de glosa esse tipo de recusa de cobertura não é possível porque está se substituindo o médico assistente ou pela operadora ou pelo médico auditor e nesse sentido o saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito no julgado 668.216 de São Paulo expôs com clareza o ponto nodal da questão hora controvertida conforme o trecho que agora eu transcrevo aqui para os senhores todavia entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia mais uma vez se faz a distinção entre a patologia e aquilo que é dado e a terapia adotada não se parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato está coberta pelo contrato isto quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativa ao tratamento o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas não sobre o tipo de tratamento para que desculpe para cada patologia alcançada pelo contrato na verdade se não fosse assim está-se autorizando que a empresa aí a operadora de plano de saúde se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente e isso pelo menos aí diz o ministro na minha avaliação na avaliação dele é incongruente com o sistema de assistência à saúde porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista ou seja o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente além de representar severo risco para a vida do consumidor neste sentido parece-me de sua excelência que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto qual seja não pode o paciente consumidor do plano de saúde ser impedido de receber o tratamento com o método mais moderno do momento em que se instala a doença lembre-se que aquilo que nós colocamos um pouco antes os usuários do plano de saúde tem direito sim a esse avanço tecnológico da medicina vamos lá outro aspecto também tivemos a oportunidade de tratar nas nossas aulas pretéritas responsabilidade civil da operadora pelo erro médico aqui está dito claramente no recurso especial 309.760 do Rio de Janeiro examinado no caso em que uma operadora alega que não tem essa responsabilidade vamos lá aspas de efeito disse sua excelência a cooperativa ré tem por objetivo assistência médica e para tanto realiza contrato com associados regulamento regulamentando de forma padronizada a prestação de seus serviços o que faz por intermédio de médicos a ela filiados casas de saúde e laboratórios a escolha do profissional não é exatamente livre do paciente ele tem porém dentre aqueles profissionais cooperativados ora se a operadora tal quem oferece o plano de assistência médica remunerado em que estabelece e faz a cobrança de acordo com as tabelas próprias traça as condições do atendimento e de cobertura e dá ao associado um leque determinado de profissionais cooperativados ao qual pode recorrer em caso de doença não é possível possa eximir-se de qualquer vinculação com a qualidade do serviço como se fosse uma alienígena e aqui é aquela ideia que nós colocamos na nossa aula anterior sobre a responsabilidade civil se determinados prestadores de serviços ou fornecedores de um produto se unem e essa união tem na sua essência a intenção de oferir ganhos o que é legítimo o direito reconheceu por outro lado a obrigação deles repararem assumirem o ônus desse bônus que lhe é dado esta é a lógica básica e aqui está dito com muita clareza por sua excelência como se fosse um alienígena a operadora não queria pagar pelo erro do médico que ela mesmo credenciou e que limita em razão da rede credenciada limita a escolha ele escolhe mas dentro daquele universo como se fosse um alienígena portanto estando unidos por esse interesse econômico são solidariamente responsáveis e aqui eu lembro a vocês o parágrafo único do artigo 7º que enumera as fontes do direito do consumidor e estabelece que como regra geral nas relações de consumo há solidariedade e o artigo 25 também que estabelece como regra geral essa responsabilidade civil solidária de todos os fornecedores de uma cadeia de consumo lembro também que a lei 9656 tem textualmente o artigo 35 que manda aplicar subsidiariamente nas relações entre operadoras de plano de saúde e os seus consumidores subsidiariamente o que está disposto no artigo da lei 8.078 barra 90 que instituiu o código consumidor portanto a regra geral de solidariedade prevista no código de defesa do consumidor aplica-se também nas relações entre pacientes e aqui foi o que o ministro colocou uma outra ainda um outro tema envolvendo solidariedade evidentemente que as operadoras de plano de saúde utilizam serviços de corretores para vender para fazer chegar até o consumidor os seus serviços vender e nesta relação é ele que se corretou que está na ponta do diálogo na fase pré-contratual com o consumidor neste momento este preposto ou mesmo este representante autônomo da operadora de plano de saúde é ele que encarna a forma de se relacionar é ele quem deve agir com a lealdade com a transparência com a boa-fé é ele quem vai fazer todo o momento pré-contratual que pode ou não culminar com a contratação muito bem muitas vezes pode muitas vezes não mas pode acontecer que este profissional este corretor não esteja apto a fazer essa venda ou não esteja muito bem instruído e omita certas informações e aí não interessa se foi uma omissão com com dolo com culpa não interessa a responsabilidade objetiva este este profissional corretor ele omite uma informação e depois que era essencial para o consumidor e depois a operadora que vendeu o produto dela através desse corretor tenta se esquivar de sua obrigação dizendo que foi o corretor quem não deu a tal informação mais uma vez volta a regra da solidariedade todos que estão unidos na prestação de um serviço no fornecimento de um serviço e todos os que estão unidos no fornecimento de um produto estão unidos por esse interesse econômico estão solidariamente obrigados a única exceção da solidariedade é a do comerciante e aí lembro exclusivamente quanto ao acidente de consumo ou seja o produto ele não trouxe a segurança que dele legitimamente se esperava e então atingiu a pessoa de consumidor neste caso a responsabilidade civil do comerciante daquele fornecedor direto ela é subsidiária e está muito claro no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor aqui não é a hipótese não é a hipótese dessa exceção aqui é o corretor como um preposto como um representante da operadora neste caso a operadora responde pelo ato dele e ficou muito claro no recurso especial 534.675 de São Paulo e o relator foi o ministro Gomes Humberto Gomes de Barros da terceira turma datada do dia 24 de abril de 2004 assim é a emenda desse recurso especial seguro-saúde informação da seguradora omitida por corretor corretor a seguradora solidariedade é solidária é solidária a responsabilidade pelo cumprimento do seguro-saúde se o corretor omite informação sobre o verdadeiro estado de saúde da seguradora da segurada e a seguradora não realiza exames prévios de admissão é a responsabilidade aqui solidária reconhecida pelo ministro e para encerrar aqui esse exame de casos concretos o critério para fixação de danos morais é uma questão de muita angústia para o operador de direito qual é o valor que deve ser fixado que não vai significar um enriquecimento sem causa para a vítima que não leve um risco do ofensor ir à ruína qual é o ponto de equilíbrio o que é que é razoável não há um parâmetro objetivo na lei aqui esse agravo do ministro Sidney Bennett da terceira turma datado de 15 de maio de 2012 nos dá aqui nos faz serve para demonstrar o que vem a ser essa indenização e como deve o magistrado na hora de solucionar esse conflito como ele deve ponderar todos esses aspectos disse sua excelência na emenda agravo regimental a ação indenizatória por ato ilícito ataque de cachorro contra criança em via pública reexame do conjunto fático probatório impossibilidade de súmula 7 do STJ valor da indenização caso dos autos desnecessidade de revisão decisão agravada mantida e improvimento o que nos interessa aqui é o critério disse lá nesse acórdão sua excelência no que se refere a verba indenizatória não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização uma vez que não existe critério determinado e fixo para a quantificação do dano moral reiteradamente tem se pronunciado aquela corte o STJ no sentido de que a reparação de dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta que cometeu sem constituir por outro lado enriquecimento indevido por parte da vítima segue ainda o ministro tratando-se de dano moral cada caso consideradas as circunstâncias do fato as condições do ofensor e do ofendido a forma e o tipo de ofensa bem como suas repercussões no mundo interior e exterior da vítima cada caso repita-se reveste-se de características que eles são próprias o que faz um distinto do outro assim ainda que objetivamente os casos sejam bastante assemelhados no aspecto subjetivo são sempre diferentes provavelmente aqui o advogado trouxe uma situação semelhante para tentar reduzir ou para tentar elevar a indenização e sua excelência mostrou aí com muita propriedade quais são os parâmetros a serem utilizados nessa prudência característica da magistratura do magistrado e a proporcionalidade a razoabilidade a relação de meios e fins da necessidade da adequação e de proporcionalidade para alcançar aqueles fins satisfação da vítima e punição do ofensor com isso nós encerramos aqui a nossa quinta aula e vamos agora examinar dos nossos alunos se tivemos alguma inquietação em razão de tudo que foi aqui exposto sobre esse tema ou os vários temas que trouxemos professor eu quero saber se os familiares do usuário de plano de saúde eles podem pedir indenização moral pela injusta recusa de cobertura pode sim a indenização por danos morais ela tem por finalidade trazer uma satisfação à vítima isso é um dano reflexo evidentemente que a angústia maior daquele paciente com quem mantém um vínculo contratual com a operadora mas essa recusa de cobertura daquele paciente em certas circunstâncias repercute na família e é importante que o aluno perceba que para que o código do consumidor incida não é necessário que exista um liame negocial entre a vítima e o prestador de serviço o artigo 17 equipara a consumidor todas as vítimas do acidente de consumo e o artigo 29 também equipara a consumidor todas as pessoas que estão expostas preste bem atenção não precisa contratar basta estar exposta a uma prática contratual ou uma prática comercial abusiva no caso quando a operadora recusa uma cobertura numa situação de urgência de um paciente o pai sofre a mãe sofre ficam todos angustiados e essas pessoas por equiparação do artigo 29 tem o direito de receber indenização ainda que não tenha vínculo negocial com a operadora professor o paciente obeso que fez gastroplastia tem direito a cobertura pelo plano pelas despesas da cirurgia plástica sim essa é uma questão interessante o que nós já tivemos a oportunidade aqui de falar sobre a questão da obesidade mórbida que na verdade seria uma enfermidade não era uma questão estética e aí surge o desdobramento desse conflito envolvendo a operadora e envolvendo consumidor ela diz bom, eu pago a cirurgia plástica melhor dizendo eu pago a redução do estômago mas evidentemente que essa obesidade mórbida traz, como toda doença traz sequelas e uma delas é a questão da parte estética aquele obeso ele passa a ter um excesso de pele e ele vai retirar isso para melhorar a sua estima seu ânimo para poder se reinserir no convívio familiar para ter uma melhor qualidade de vida e eu lembro aos senhores o artigo 4º é objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo a melhoria da qualidade de vida do consumidor e portanto essa cirurgia para pós cirurgia de redução de estômago ela não tem natureza estética ela é uma cirurgia reparadora consequência daquela enfermidade muito bem com isso nós encerramos a quinta e última aula quando fizemos uma análise da jurisprudência dos temas que tratamos nas nossas aulas anteriores e quem tiver alguma dúvida sobre tudo que foi aqui dito neste curso de plano de saúde pode enviar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br essas aulas estão disponíveis no site www.youtube.com barra saberdireito aula podem os senhores também acessarem o youtube e assistir os demais programas da família saberdireito www.youtube.com barra saberdireito responde e www.youtube.com barra saberdireito debate muito obrigado a todos